Eu te amo, eu queria só dar Tu faz a vida Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós, nós Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte Vem, iguais ali Vem Forte amor Sei que ainda existem chances pra começar Forte amor Sei que você não esqueceu Não bota amor Não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Tão linda Maravilhoso, estima maravilhosa, Valkyria, somos Vem, vem Yara Tchel, não é dela? Canta, canta, Yara E vocês me ajudem Ei, há muito tempo que eu estou Sinto vontade de poder te atentar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Vem pra mim, vem Volte, amor Sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar O meu belo é o meu céu Está escrito em meu olhar Volte, amor Não tenha medo, vem depressa Sabe a solitão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando evitá Só tá tentando evitá Só tá tentando evitá Só tá tentando evitá Yara Tchel Maravilhosa Lindo, linda Linda, linda E quem gostou vai estar lindo Obrigada Obrigada, tu Tchel Mãe Tchel 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 Tchel